Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos do canal Paulo Dóleis Estamos aqui na propriedade do seu Barroso O amigo velho que mora aqui no interior, aqui na campanha, no campo Ele tá por aqui, dando um bom dia pra vocês Oi aí, ó, bom dia Como é que tá seu Barroso? Tudo bom, tudo bom O senhor tá na lida? Tô lidando com uma banhazinha O que que estamos fazendo hoje? Fazendo uma banha pra nós levar pro mercado Olha aí, ó, pode ir mexendo, seu Barroso Pois é, que maravilha Como é que é a vida aqui no interior, no campo, seu Barroso? Aqui é muito bom A gente levanta cedo, vai pra lidar com as vacas Lida com os forquinhos, com as galinhas Tudo bem O senhor já chegou a morar na cidade ou sempre morou pra fora? Eu morei na cidade na época E qual é a diferença que o senhor tá achando, seu Barroso? Morar na campanha aqui no interior, aqui pra fora? Ah, mas a campanha é outra vida A campanha é outra vida, mas não tem nem o que ver O que que o senhor acha de diferente? Tudo é puro, tudo é puro É mesmo? É verdade Até o tratamento, a hospitalidade é diferente É diferente, é diferente A gente quando chega aqui, se sente em casa É, a gente se abraça, a gente conversa, vai no galpão Que idade o senhor já tá, seu Barroso? 73 73 Enquanto o senhor vai mexendo o torrezo, mas eu vou mostrando aqui pra vocês Vamos ver se dá pra gente ver aqui Os forquinhos aqui que o senhor Barroso tá criando aqui, ó Tem mais um meio bom aí Boa leituada, bonita aí Tem que ir lá em seguida Entendeu? Entendeu? Entra por que eu é Tá na lida aqui Seu Barroso não perde tempo, pessoal Esse vídeo que eu vou mostrar pra todo o Brasil, né? Como é que os costumes aqui do Rio Grande do Sul Olha que agorizada aqui, ó O interior Mas tá bom, seu Barroso O senhor tá na lida aqui, ó Feito, feito Eu cheguei aqui pra, como sempre é um costume aqui Meio passar por aqui, né? Muito bem Eu queria trazer E aí temos a ordem Trazer essa lembrança, dessa figura Do homem que mora no interior, na campanha E que tá sempre na lida, né? Sempre na lida O senhor levanta tipo 10 horas da manhã, por aí ou não? 5 horas, 5 e meia 5 horas já tá molhando a perna É, sim, mais tarde, 5 e meia, a gente já tá lidando com as vaquinhas E essa hora nós pegamos o senhor sem chimarrão Porque essa hora já não é chimarrão, né? Não, não, já não é mais Tá quase na hora da boia, né? É, quase na hora de ir pro Mas olha só, pessoal Olha só a beleza desse torresmo que tá saindo aqui, ó Olha aí, ó Esse aí é um porquito de quantos quilos, seu Barroso? 105 105 quilos Nunca tinha visto a porcentagem que deu É? Deu 16 quilos só de quebra Ah, tá certo Deu peso inteiro com ele carneadinho E a banha, como é que é? Você sai mais banha ou mais porco pra carne? Ah, que esse aqui mais é de banha De banha? É de banha Mas que torresmo bonito Quanto tempo leva ainda, seu Barroso? Agora uns 20 minutos, 25 minutos, tá pronto Tá pronto É, tá se aprontando Quer dizer que na volta minha que de repente a gente leva um punhado de torresmo ou não? É isso aí Depois a gente... Tá por aí as ordens A gente mostra pro pessoal do canal, né? É, isso mesmo O torresmo, por que é que o senhor utiliza ele como, seu Barroso? Ah, isso aí a gente bota na prensa, exprimo e depois a gente vende Tá valendo bem Tá valendo bem, né? Valendo bem Depois o que compra ele, o ganha, ou seja, lá bota o sal que quer Do lado sem sal Seu Barroso, muito obrigado pela sua atenção Está aqui, deixa uma mensagem positiva para esse povo De todo o Brasil Que vai levar pela internet Vai levar pelo YouTube, né? Qual é uma mensagem de esperança, de força Para esse povo que está sofrendo, seu Barroso? É verdade Que Deus ajude Que saia essa epidemia daí E vamos trabalhar Vamos andar mais um pouco nesse Brasil, velho Oi, gateporqueira Coisa boa, trabalhar Tá bom, pessoal Muito obrigado Então estamos aqui na propriedade do seu Barroso O primeiro nome eu nunca sei É Glimar Glimar Mas é uma alegria, uma satisfação Ver esse homem da terra, homem do campo Desenvolvendo suas atividades aqui Temos aqui, né, seu Barroso? Que beleza, né? Uma sexta-feira, né? Coisa linda, né? Tem umas ordens Tem umas ordens Vocês vejam bem, pessoal do meu canal Pessoal do Brasil inteiro O que é a hospitalidade do povo gaúcho, né, seu Barroso? É isso mesmo Hospitalidade do povo gaúcho Isso aqui está sempre de porteira aberta, né? Sempre a gente está de braço aberto Esperando a companheirada Ai, gateporqueira, seu Esse vídeo é bem chucro, como você diz, né, seu Barroso? É isso mesmo Um vídeo bem bagual, como se chamou aqui no Rio Grande do Sul, né? Para valorizar as nossas tradições Valorizar a terra que nós temos para trabalhar É isso aí Então, um abraço para todo o Brasil, seu Barroso Um abraço para todos Ai, que beleza Saúde, paz e alegria Que Deus, o Criador, abençoe a todos Abençoe nós todos Muita saúde, paz e alegria Você que faz parte do canal Paulo Dolis Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui A gente sai da cidade, a gente deixa esse ofício de engenheiro civil Esse ofício de psicanalista, tudo misturado E viemos aqui se encontrar com esses homens simples Os homens da terra Essa gente pura, pura cepa Homem de hospitalidade, né? Ai, que bonito isso aí, né? Isso é muito bonito uma palavra dessa Que traz aqui, mostrar os valores, né? Dá vontade até a gente nem encerrar esse vídeo Esse nosso Brasil que nós temos cruzando É Tá difícil isso aí Tá bom, seu Barroso Muito obrigado Que a paz do Criador esteja com o senhor Muito obrigado a você que participa Muito obrigado De lembrar Não, tá certo Você que participa do canal Paulo Dolis Estamos aqui trazendo tudo aquilo que é importante Tudo aquilo que é bonito Tudo aquilo que faz parte do nosso Rio Grande do Sul Faz parte da nossa vida E que sigam Sigam os nossos caminhos Todos aqueles que acreditam Numa vida melhor Muito obrigado Até a próxima Tchau